O que é isso? Tudo derrado, não vou destravar Nota com sangue, infelizmente a vida no plano Perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu soi frio Vi um amigo com o corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito Na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso letado Jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo Fia e bia, o plano deu certo Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu irmão não porta num fuzil Todo meu irmão não porta numa glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração Pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão Papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bico Estreta bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu Que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba De alta potência Explodimos o cofre Agora os amigos entram É só pitbull de raça Se reagir norte passa Troque sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária Só vai quem tá preparado Joga o dote dentro do carro Bicho que é blindado BMW sem placa Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça Aqui o trem bala não para Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa glock Metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote De carro, bicho na pista, nós acelera Trem bala caro, nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano é entrar na casa da moeda E esse assalto virou a capa da matéria Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro geral com a missão completa No morro tiro pro alto é o estouro Falaram que eu não ia voltar, eu tô aí de novo Menorzinho portando o AK ganhou frente de morro Tá aí de novo, ele é frente do morro O mais perigoso de BM Azul é o rei da Pinotada E o rei do Pinote Safada que amarou lá com meu bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa e adrenalina na fuga É sinônimo de morte Não acredito em profeta Eu vivo essa vida bandida Tipo gato nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós sabe o que era só Saio na missa Em todas as notícias BM Azul Brindado Raja na pista Cinco AK Cinco milhões com cria Sem ninguém filmar E eu falar que é mentira Uh, eh, HR baby dentro da minha seita Melhor TG3 dentro da Renegade Dando fuga na blaze Meu plano é perfeito Se tudo der certo não vai virar cheio Mano eu pego minha dúvida Essa porra nem fez Nada de colher Não treme, não peixe Prova da minha street de pegar o teste E a maldade na pista Me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro Enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós tem E se nós se der bem Agradeça a Deus amém Oh, olhando a groca que agora nós tamo em Pequim Eu tô fudendo mascando pra frente de mim Tá feiturando porque ela viu big e pouquinho Tá tudo rocha mas mano eu não bebo linho Olhando a groca que agora nós tamo em Pequim Tô fiscando meu irmão Pega essa fita não pá na visão Oh, 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 tu vai se dar mal Ela já viu big e então no cu dão Oh, 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 brilhando meu irmão Rebo tá louca, fala assim, dá pro pai Oh, 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 vem dá pro chifão Ahn, dá pro paisão um pouquinho, dá pra pega aqui